Olá meus amigos, hoje eu vou ensinar vocês a fazer estalinha de papel muitos conhecem por esse nome, nós também conhecemos por esse nome o que você vai fazer? pegar uma folha de caderno, caderno grande primeiro passo, meu amigo, é dobrar assim essa dobra aqui essa é a primeira dobra, sempre bem no meio bem certinho no meio e depois frieza bem com os dedos aqui, certo? agora, meu amigo, a outra dobra você abre ela aqui, abre dobra assim bem no meio também, bem certinho deixa bem frisado aqui com o dedo para dar bem certinho, porque esse não pode ficar torto agora, meu amigo, vira para esse lado e faz o mesmo esquema aqui dobra essa parte assim bem na medida onde foi dobrada na linha aqui, certo? e frieza bem com os dedos assim agora, meu amigo, pega essas duas pontas e dobra ali bem certinho para se encaixar as pontas e dobra aqui de novo, frieza bem de novo aqui com o dedo para quebrar bem a dobra aqui certo? o próximo passo, meu amigo, é agora, o próximo passo é esse aqui também encostando as pontas com pontas bem certinho no lugar aqui para funcionar, certo? bem frisadinho agora, o próximo passo depois que estiver assim agora você pega aqui e faz isso aqui deixa ele de quina você deixa ele de quina eu estava fazendo assim daí não aparece quando você vai eu estava fazendo assim mas assim você vai enxergar como é que funciona você vai abrir aqui e vai botar a quina com quina aqui também e vai fazer isso aqui bem frisadinho aqui também do outro lado, o mesmo jeito vir aqui abre esse lado aqui espera aí que está aqui e vamos dobrar ele de novo ah, meus amigos, eu passei para o outro lá quando estiver assim eu já passei para o outro aí você volta ele aqui e dobra certo? aí que você vai passar para o outro ele estava me apressando aí você vai fazer assim e dobrar aqui de novo aqui no quina espera ele achar a quininha dele aqui aqui ó, a quina e dobra aqui agora dobra aqui bem dobradinho próxima dobra, meu amigo é isso aqui para encerrar ó, aqui certo? bem dobradinho e agora vamos pegar a pontinha dele aqui e vamos ver se vai estralar e até depois com isso um profissão depois e aí e aí